Oi pessoal, eu sou o Otávio e esse aqui é o Tricarneiro. Hoje eu queria falar com vocês sobre câmeras. Essa aqui é a câmera que eu costumo usar nos meus vídeos. Nos vídeos dos dois carneiros, quase todos os vídeos que a gente faz, a gente faz com isso aqui. Ela é uma Sony Action. A câmera mesmo é só esse pedacinho aqui. E ela é muito legal porque é assim, é muito versátil. Dá pra inclusive colocar ela aqui pra voar junto com o drone. E aí a gente fez uma experiência com ela. Vocês estão vendo aí. O vídeo não tá tão legal que ele dá uma chacoalhada porque... Nesse dia a gente prendeu ela aqui com... Liguinha, elástico, né? Elástico de dinheiro. E fita isolante. Então assim, ela tava bem precário, era só pra fazer o teste mesmo. Mas eu não costumo voar com isso aqui não. Porque essa câmera é cara, tanto que vocês veem que eu apareço aí no vídeo. É porque quem tava pilotando era um amigo nosso. O que eu fiz pra ter uma câmera assim barata, que eu não tivesse tanto medo de derrubar no chão... Foi comprar essa camerazinha aqui, ó. Isso parece um alarme de carro, mas na verdade tem uma câmera aqui dentro. E aí é legal porque ela é levinha, né? Você pode colocar praticamente qualquer quadricóptero, tricóptero ou drone que você esteja querendo voar. Só que o problema dela é que o ângulo dela é muito fechado. Ela deveria ter uma lente grande angular, como essa bicha aqui tem. Mas tudo bem, dá pra brincar bastante. Vocês estão vendo aí, eu pendurei ela no cachorro pra ver o que o cachorro andava vendo. Só que assim, não teve tanta graça por conta disso, né? Assim, eu só consegui ver o que o cachorro tava pisando em cima. Mas acho que é uma opção aí pra vocês considerarem. Aqui no tricarneiro, eu coloquei ela primeiro aqui atrás. Olhando pra trás, né? Então assim, se eu abrir ele aqui pra mostrar pra vocês... Então, eu prendi ela aqui, virada pra trás. Então na verdade eu conseguia voar e a filmagem, essa daí que vocês estão vendo. Olhando pra hélice de trás e tal. Isso aqui não ficou tão interessante assim, então eu fui lá e troquei o lugar. Coloquei aqui na frente, olhando pra frente. Só que no dia que eu fui fazer essa experiência, o resultado foi isso aqui, ó. Eu tava voando tranquilo, vocês estão vendo, né? Tava voando, 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 de repente ele... Hum, virou, não sei bem porquê. Talvez algum curto, não sei, teria que investigar aqui. E aí o bicho caiu de maduro no chão. E ficou esse vídeo aí. Então é isso, agora eu não sei. É isso, eu vou montar, acho que eu vou deixar ele encostado um pouquinho. E aí em 2015 a gente vê o que a gente faz. Beleza? Um abraço então, gente. E aí E aí E aí E aí